Maravilhoso é o olhar, maravilhoso é o olhar, maravilhoso é o olhar pra mim, é o olhar de Jesus, forasteiro no mundo, vivia eu, nas trevas quase a perecer, não tinha paz, nem alegria, era triste, bem triste, o meu viver. Quando eu estava a me sucumbir, um olhar maravilhoso eu vi. Maravilhoso é o olhar, maravilhoso é o olhar, maravilhoso é o olhar pra mim, é o olhar de Jesus, abatido e sem força, estava eu no vale da perdição, não tinha esperança, nem amor, era triste, bem triste, a minha dor. Quando eu estava a me sucumbir, um olhar maravilhoso eu vi. Maravilhoso é o olhar, maravilhoso é o olhar pra mim, é o olhar de Jesus. Maravilhoso é o olhar pra mim, 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 é o olhar A CIDADE NO BRASIL